Deixa eu contar uma coisa pra você. Você acredita que a gente tá preparado? Que a gente já tá em outubro? Que isso, gente? Daqui a pouco o Papai Nojo tá cantando o Jingle Bell. Essa vida realmente é um sopro. Piscou, voou. Será que não tá na hora então da gente parar de reclamar que a gente não consegue realizar as coisas? E começar a realizar. Realizar sonhos, realizar objetivos, alcançar metas. Agradecer e sorrir. E tudo isso, gente, com muita organização e planejamento. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu organizo aqui o meu mês de outubro e inspirar você aí a começar a arte de se planejar e viver uma vida com muito mais propósito. Eu sempre quis falar isso. Roda a vinheta. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Rolê Organizado. Meu nome é Maria Angélica, pra gente ficar mais íntimo. Eu sou uma eterna estudante e vivo intensamente a dona organização. E hoje eu trouxe um vídeo de planejamento como eu planejei aqui o meu mês de outubro e inspirar você também a começar a arte aí de planejar e organizar a sua vida. Vou começar mostrando as ferramentas que eu uso pra me organizar. Aproveita, encontra aí uma ferramenta também que você considere ideal pra começar a tirar as coisas da sua cabeça, colocar no papel, visualizar de uma maneira mais clara e conseguir criar uma rota, um caminho pra sua vida. Essas aqui são as ferramentas que eu uso atualmente pra fazer os meus planejamentos e organizar aí a minha vida além do Google Agenda, do Google Calendar. Eu sou uma pessoa muito esquecida, então as informações organizadas, que é tudo que já tem data e horário específico, eu coloco lá no Google Agenda porque tem um aviso, né? Tem um alerta que toca no meu celular e eu não perco os meus compromissos. Esse aqui é o meu bullet de 2021. Eu comecei fazendo os meus planejamentos. Tem planejamento de vida, exercícios de planejamento de vida, planejamento do ano, do mês, dos trimestres. Eu vou mostrar um pouquinho do dentro porque eu sei que vocês são curiosos. Páginas de registros, de trackers, né? Eu traqueio aí meus hábitos que eu quero implementar. Oi! Olha o Benício passando aqui pra falar um oi pra gente. A primeira página que eu vou mostrar aqui é os meus registros de livros. Então, todos os livros que eu tô lendo durante 2021, eu faço esse registro aqui pra eu ter essa visão de quantos livros eu tô lendo. Vou continuar aqui nessa página. Ó, faltavam essas duas últimas páginas. Eu precisei, então, encontrar outro caderno, mas eu já mostro o meu outro caderno pra vocês. Deixa eu mostrar aqui dentro. As minhas páginas de 2021 do meu bullet journal. Eu vou mostrar alguns exercícios que eu fiz no começo. Em dezembro, eu comecei já a fazer o meu planejamento de vida, né? Alguns exercícios. Eu adorei fazer essa página, esse meu painel com tudo que é importante pra mim. Eu fui desenhando aqui. Você também pode criar um painel de tudo que for importante pra você. Eu fiz esse exercício de linha do tempo, gente. Dá um ciricutico no coração, mas também é muito legal. Ó, eu tô aqui, falta só isso aqui pra eu completar 60 anos. Ai, meu coração! Mas eu consigo ter essa visão das coisas que aconteceram e das coisas que eu pretendo fazer acontecer. O meu planejamento do ano, eu fiz aqui um grito de guerra. Confie na sua potência, tenha constância e foco nos seus objetivos. E dividi aqui por trimestres. Estamos entrando, então, no último trimestre, o quarto trimestre do ano. Como o meu caderno acabou, eu precisei arrumar outro. O que que eu fiz? Ai, gente, eu fiz um caderno artesanal lindão, diferenciado. Aliás, foi o último vídeo aqui no canal. Se você gosta de fazer trabalhos manuais, eu vou deixar aqui nas descrições. Você, depois que assistir esse vídeo, vai lá ver como faz um caderno diferentão e começar a organizar a sua vida também em um caderno diferenciado. Mas depois eu vou mostrar aqui dentro desse caderno. Nós vamos organizar o mês esses últimos trimestres neste daqui. Esse é da marca ótima. Esse é da minha marca mesmo. Eu que fiz. Euzinha com as minhas próprias mãos. E esse aqui é da Cícero. Eu ganhei esse planner. Eu confesso que eu prefiro fazer os meus planejamentos nos meus cadernos pontilhados, porque eu faço conforme as minhas necessidades. Esse aqui, ele já é pronto. Então, deixa eu mostrar como ele funciona. Ele já tem os desenhos, né? mais prontos. Aqui, um calendáriozão. Uma página para a gente colocar esse mês. Um calendáriozão. Para você que não gosta tanto de desenhar, de escrever, funciona super bem. Tem uma ferramenta dessa. O layout da semana já é feito. Então, para otimizar o meu tempo, está sendo bom, porque eu não preciso fazer os layouts nesses cadernos. Só venho aqui e organizo as semanas. E também tem o exercício chamado Roda da Vida, que eu estou aproveitando na página pontilhada que tem aqui, mas depois eu mostro para vocês. Vamos começar a planejar o mês neste cadernão lindão aqui que eu mesma fiz. Eu gosto de fazer o meu planejamento do mês sempre na última semana do mês anterior. Eu escolho ali uma data, né? Eu me organizo, né? Faço, eu coloco como uma informação planejada para fazer esse planejamento do mês sempre na última semana do mês anterior. Nesses últimos dois anos, eu não lembro quando foi a vez que eu não fiz, porque eu estou em uma fase muito focada de planejamento, de conquistar coisas para a minha vida, de mudanças realmente. E o planejamento me dá muito mais foco, clareza do que eu quero. E é o meu manual de instrução. Se eu não tenho esse manual de instrução, eu me sinto realmente perdida, zumbizeira, vagando aí pelo mundo. Por muito tempo eu vivi assim. Eu sei que tem muitas pessoas que vivem assim, sem saber o que querem da vida, por não ter essa clareza, colocar as coisas no papel, fazer exercícios para identificar o que é importante e ter uma vida com muito mais propósito para a gente alcançar as coisas. Quando a gente não tem essa clareza do que a gente quer, a gente vive muito para o que o outro quer e não realizando coisas para a nossa vida. Euzinha, gosto do bom e velho, né? Papel e caneta. Eu prefiro escrever, como eu disse para vocês, desenhar, pintar, colar, criar páginas fofinhas. Então, olha só, abrindo a minha primeira página aqui do meu bullet, eu fiz... Eles são os símbolos, né? Para identificar as tarefas. Pontinho significa tarefa em aberto. Esse asterisco é uma prioridade quadrado é um compromisso, risquinho, uma nota, essa flechinha para frente aqui eu transferi a tarefa para outro dia e essa flechinha para trás é migradas. Então, eu migro ela para outro mês, para outra data, não para o dia seguinte, mas para uma... à frente. E esse é uma inspiração e tarefa que foi cancelada. Eu identifico aí, vale a pena continuar? Não, não vale? Então, cancelada. Aqui é um índice onde eu vou colocando as informações para eu não ter que ficar folhando já em conto por aqui. Eu acho isso aqui sensacional. Ainda não coloquei, mas vou colocar junto com vocês. E abri a minha página de outubro. Lembrando, gente, que para mim, fazer isso tudo aqui, eu trabalho muito a minha criatividade. Se para você não faz sentido, faz de uma forma minimalista, encontre uma ferramenta ideal. Se você não é uma pessoa muito do papel e caneta, vai para o digital. Tem vários aplicativos aí que vão te ajudar a se organizar, mas não deixem de fazer o planejamento. não tem certo ou errado, tá? Existe o que dá certo para você. Aqui, eu já preenchi, chama Log do Futuro. Essa é uma página onde eu já organizei os meus trimestres, é outubro, novembro e dezembro. Então, todas as grandes tarefas, os meus projetos, coisas que eu coloquei no meu planejamento do ano, eu dividi aqui também, que são coisas que eu preciso realizar. e quando eu vou fazer o meu planejamento do mês, eu só vou olhar nessa parte aqui. O que em outubro eu preciso fazer? Então, você divide aí esses últimos três meses e fracione as atividades. O que você quer realizar ainda até a gente chegar no final do ano? Quais são os projetos? Quais são as suas prioridades? O que é importante, que vale a pena o seu tempo e a sua energia? Antes de fazer o planejamento do mês, como a gente está organizando esses últimos três meses, eu gosto de fazer esse exercício que chama Inventário Mental. Aqui, eu escrevo em formato de listas o que eu estou me dedicando, o que eu deveria estar me dedicando e a que eu gostaria de estar me dedicando. Como a organização é igual um armário, a gente precisa tirar tudo que tem de dentro da gente, de dentro da nossa cabeça, o que fica, o que vai embora. Criar um inventário mental é uma forma que me ajuda a avaliar rapidamente para onde eu estou dedicando meu tempo e minha energia. Faço essas anotações, como eu disse, em formato de listas, dedico um tempo para isso e sempre tentando ser o mais sincera possível comigo. Tiro as coisas da minha cabeça e do coração e coloco aqui no papel. Então, façam aí também um inventário mental, dividindo a página em três e escrevendo o que eu estou me dedicando, o que eu deveria estar me dedicando e o que eu gostaria de estar me dedicando. Próximas páginas, então, vou até preencher com vocês aqui algumas coisas. Eu fiz log do mês, as minhas Big Rocks, já vou explicar o que é e as metas. Nessa página, log do mês, que é o registro do mês, eu utilizo ele como um calendário para ter uma visão panorâmica do meu mês. Eu posso usá-la de duas formas, colocando alguns eventos e algumas tarefas específicas, feriados, como eu coloquei aqui, dia 12 eu sei que tem feriado, então eu coloquei dia das crianças e registro de pequenos e grandes marcos. O método Bullet Journal é um método que a gente registra as coisas que estão acontecendo, é como se fosse um diário mesmo, organiza as informações da atualidade que estão acontecendo para a gente, então, planejar o nosso futuro. É muito legal essa página, eu uso ela como registro rápido, então todos os dias eu escrevo coisas aqui que aconteceram no meu dia, você pode usar da maneira que você preferir. As Big Rocks, nada mais é do que as grandes pedras, traduzindo para vocês, que são as coisas que são mais importantes para eu realizar. Tem uma analogia dizendo que se a gente tentar preencher um pote, começar preenchendo com pequenas pedras e depois a gente tentar colocar as grandes pedras, quando a gente colocar as grandes pedras, elas não vão caber dentro desse pote. Agora, se a gente começar pelas grandes pedras e depois tentar colocar as pedrinhas pequenas, vai estar tudo ali dentro. Então, o que aqui se encaixa? O que são as minhas grandes pedras? São os grandes projetos, as minhas prioridades, coisas que realmente são importantes e eu preciso realizar no mês de outubro. E aqui, obviamente, são as metas. O que eu quero alcançar? Eu coloco uma métrica para poder realmente, métricas alcançáveis para esse mês. Então, eu vou preencher e depois eu mostro para vocês. vamos à minha intimidade, gente. Eu coloquei aqui com umas grandes pedras o meu canal do YouTube. Então, eu coloquei um vídeo por semana. Na verdade, esse daqui eu preciso colocar aqui embaixo porque é uma meta. Um vídeo por semana, então deixa eu escrever. E o Instagram, um post, mais dois Reels por semana. Também é uma meta. Vou escrever aqui. o curso do Método Vida Organizada que eu estou fazendo. Leitura mais escrita. Estou me dedicando à leitura e escrita. Crose, dieta, tempo de qualidade com os meninos. O IBGE, para quem não sabe, eu trabalho no IBGE, então esse mês tem uma pesquisa nova, eu preciso realizar esse mês. E eu escrever o meu curso de organização. As minhas metas, eu coloquei 100 inscritos, 150 inscritos aqui no canal do YouTube. Eu sou um bebezinho ainda, gente, estou ainda começando. Então, 150 inscritos no YouTube, eu gostaria de atingir esse mês. 1.200 seguidores no Instagram. Finalizar o módulo 8 do Método Vida Organizada. Ler dois livros, 21 dias de dieta, concluir aí esses meus 21 dias de alimentação e treino. Dieta mais treino. Escrever um módulo do meu curso. Um vídeo por semana, então vamos colocar aqui agora um post. Post. mais dois reels por semana. Partiu. Próxima página. Essa página aqui, gente, é a página que eu criei de finanças para ter o controle dos meus gastos. Então, eu escrevi a data que eu gastei, a descrição, o que foi que eu gastei e quanto foi. Eu criei essa, essa e esta página e toda semana eu vou fazer esse controle. Então, semana 1 eu gastei tanto, semana 2 tanto, tanto, tanto e no total quanto eu gastei o mês inteirinho. Essa página, eu digo para vocês que é uma das mais importantes que eu tenho aqui no meu caderno que me dá essa visão aí para, né, conseguir me organizar e me planejar financeiramente para poder investir de repente em cursos e viver a vida porque a gente precisa, né, de money. A próxima página, gente, foi a dieta dos 21 dias que eu vou fazer. Então, eu vou arrancando aqui, ó, vou criando as páginas e vou arrancando os dias que eu concluí a dieta. E a última e não menos importante página que eu sempre gosto de colocar meu hábito, meu mood tracker de hábito. Então, eu coloquei aqui, eu quero traquear a leitura que é uma coisa importante para mim, a academia, os meus estudos, se eu estou escrevendo, estou me dedicando aí os meus projetos, se eu estou me dedicando a meu magnífico maridinho estou namorando e aqui o mood tracker que é o meu humor no dia que eu consigo entender o que eu estou passando porque o meu humor e a minha produtividade estão totalmente conectados e ligados. E eu também fiz esse exercício aqui que eu vou, eu pretendo fazer agora só nos trimestres, essa roda da vida. Tem um vídeo aqui também, eu vou deixar nas descrições mostrando mais detalhadamente como eu fiz essa roda da vida onde tem aí as quatro principais áreas qualidade de vida, pessoal, relacionamento e profissional. Então eu preencho aqui de uma maneira intuitiva e vejo os pontos que eu preciso me dedicar mais nessas questões aí dessas minhas áreas da vida. E a minha análise, o que funcionou no mês de setembro, o que não funcionou, o que eu quero mais para o próximo mês, agora em outubro, o que eu quero menos e vou fazer, vou escrever aqui como eu analisei essa minha roda da vida. E aí, gente, você chegou até aqui, você está assistindo esse vídeo? Está fazendo sentido para você? Então, deixa aqui um joinha para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e eu consiga alcançar mais pessoas e ajudar muito mais pessoas a construírem aí uma vida organizada, a fazer os seus planejamentos, a tirar as informações da cabeça e do coração. se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe também aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder e ajudar vocês. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para que quando eu colocar conteúdos novos aqui, eu pretendo, né, colocar conteúdos toda semana, está rolando, né, porque está como uma das minhas metas, uma das minhas big rocks é me dedicar aqui a esse projeto do YouTube. É isso, gente, obrigada por você chegar até aqui e não deixe de fazer os seus planejamentos, a ter o hábito de começar a entender o que é importante para você e registrar. Até o próximo vídeo.